A rua marinha do pensamento De quem navega jamais te escondas O teu lampejo se acalma o vento E rolam menos as verdes ondas E rolam menos as frágeis quíneas E as não seguras dos seus timões Sim, grão velozes, quando tu brilhas Por o mistério das solidões E em leves mantos de azuis nevoeiros Na tela surgem dos horizontes O protetora dos marinheiros Ilhas e bosques, percheis e montes Saudade cheia de graça A alegria em dor difusa Doença de minha raça Brando que a guitarra lusa Em seu exílio verdeu Ah, quem sentir-te não ande Se foi dentro da saudade Que a minha pátria nasceu Minha pátria nasceu Ah, 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 ah Deixa-me, deixa-me volte Dizia a flor a chorar Eu fui nascida no monte Não me leves para o mar E a ponte rápida e fria No sussurro sombador Por sempre a areia corria Corria levando a flor Ai, balanços do meu galho Balanços do berço meu Ai, claras gotas de arvalho Caídas do azul do céu Chorava flor e gemia Branca, branca de terror E a ponte sonora e fria Rolava levando a flor Adeu sombra das ramadas Cantigas do roxo e nou Ai, festas das madrugadas Doçuras do pôr do sol Carícias das brisas leves Que abrem rascões de luar Fonte, fonte, fonte Fonte, fonte, não me leves Não me leves para o mar As correntezas da vida E os restos do meu amor Resvalam no mar de sida Como a da fonte e da flor Tenho joias e diamantes Quais não têm tuas rivais Teus os mais belos dos olhos Amor que desejas mais E sobre esses olhos belos Já de carmes imortais Tenho escrito volumes Amor que desejas mais E com esses olhos belos Até não quereres mais Tenho coisa de pendura Amor que desejas mais Podesse eu ser a concha na carada Que entre os corais e as algas A infinita mansão Que o oceano habita E dure-me reclinada E dure-me reclinada Tu fosses o meu único De som Minha Somente Minha Oh Com que amor 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 Que eu não morra sem provar, ao menos, sequer por um instante, nesta vida, amor igual ao meu. Ó Senhor Deus, que eu sobre a terra encontre um anjo, uma mulher, uma obra tua, que sinta o meu sentir. Uma alma que me entenda, irmã da minha, que escute o meu silêncio, que me siga dos ares da amplidão. Que em laço estreito, unidas, juntas, presas, deixando a terra e o louco aos céus. Remonte em um instante de amor, de amor. E nada me pode deter, nenhum sol, nenhum ar, nenhum luar. Em minha descida, levando sem parar, as horas ferizes da vida, em minha corrida para o mar. Tão lindo céu, tão suave o luar, quiser a repousar. Na vida em clemente, o sonho sem cessar. Lembram a rua corrente, pois fogem da gente, fogem a cantar. As ondas da praia, as ondas do mar. Quero ser feliz, quero me afogar, nas ondas da praia, quem vem me beijar. Quero estrela do mar. Quero ser feliz, nas ondas do mar. Quero ser feliz, nas ondas do mar. Quero esquecer tudo, quero esquecer tudo, quero descansar. Quero ser feliz, nas ondas do mar. Quero ser feliz, quero me afogar, nas ondas da praia, quem vem me beijar. Quero estrela do mar. Quero estrela do mar. Rainha do mar. Nas ondas do mar. Quero descansar. Onde estou que não me encontro Caminhos que já não sinto É flu de vozes distantes Plutuando no labirinto Onde deixei meu olhar Repleto de águas e raços Onde a lama se confunde Com o silêncio dos astros Onde estou que não me encontro Entre esperanças antigas Gesto perdido de sombras Cabe o casto de cantinas Onde larguia a inocência A voz, o sonho à distância Se os manacás reflorescem Além dos muros da infância Coqueiro, coqueiro, coqueiro irá A dona da casa mandou-me chamar Eu toquei, não vi O do ecoar, o do ecoar Vamos ver, mamãe Zumbi, zumbi, zumbi O do ecoar, o do ecoar Santa Bárbara, o do ecoar Santa Bárbara, o do ecoar Santa Bárbara, o do ecoar Continuí, continuí Inno-seng-go Inno-seng-go Palo-a-y, palo-a-y Mô-seng-go Onde andará minha amada Neste crepúsculo triste Nestas noites sem luar Ó, árvores desfoliadas Falai-me de meu amor Onde andará minha amada Nestas manhãs cor de cinza Nestas auroras sem cor O folhas soltas dos ramos Falai-me de meu amor O árvores desfoliadas O folhas soltas dos ramos Peregrina pentania Peregrina pentania O árvores desfoliadas Pelaire de meu amor Amém. 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 Amém.